Era pouco mais de 11 horas da noite de ontem, domingão, quando a polícia militar aqui de Morama foi acionada para atender a um crime de assalto. Aparentemente a mão armada, mas quando chegaram no local descobriram que os assaltantes, os autores desse crime, provavelmente não estavam armados, mas usaram de muita violência contra quatro mulheres, uma de 41 anos de idade, outra de 39, uma outra de 32 anos e uma outra de 36 anos. Estas mulheres, elas estavam no interior de uma pizzaria, que fica situada ali no Jardim Tropical, próximo ali ao Colégio Bento Mussurunga, naquela região. Enfim, elas estavam ali no interior desse estabelecimento, quando repentinamente, mais do que de repente, chegaram dois homens encapuzados, ou melhor, usando capacete, que dificultou a identificação deles, usando blusa de moletom e calça jeans, e provavelmente chegaram em uma motocicleta, ou duas. Mas, o que aconteceu foi o seguinte, eles entraram e já começaram a agredir as mulheres, puxando o cabelo, derrubando todo mundo, e praticaram este assalto. Levaram aí dinheiro, levaram notebook, levaram celulares. Quando eles saíram, uma testemunha que estava ali nas proximidades e não foi vista pelos criminosos, anotou a numeração da placa da motocicleta utilizada por eles na fuga. Essa situação toda pode facilitar na identificação posterior dos autores do crime, também na identificação, e na prisão, inclusive, desses dois homens, desses dois criminosos, que agiram com muita truculência no finalzinho da noite de ontem. A Polícia Militar, quando chegou, coletou todos os dados, passou um alerta para as demais equipes que atuam aqui na cidade, no intuito de localizar os autores desse crime, mas, infelizmente, eles não foram mais vistos pela guarnição. A Polícia Militar, então, fez um boletim, elaborou, confeccionou um boletim de ocorrências, que digitalmente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, e a Polícia Civil, agora, já deu início às investigações. A gente conversou com o Tenente Alves, da Polícia Militar, e ele tem detalhes a respeito do atendimento prestado nessa ocasião. Acompanhe. A Polícia Militar foi acionada, sim, para atender esse caso, onde quatro femininas foram vítimas de dois masculinos. Segundo relatos, lá de testemunhas, eles estavam trajando moletom preto, calça jeans, e entraram no estabelecimento agredindo as vítimas, gritando, batendo, puxando o cabelo e sendo violentos. Daí, com isso, eles conseguiram roubar três celulares dessas vítimas, um aparelho notebook e duzentos reais em espécie. E, logo em seguida, eles fugiram do local, numa motocicleta. A Polícia Militar ficou sabendo de algumas características desse veículo. Parece que a denominação da placa facilita um pouco o trabalho na futura identificação e captura. Então, alguns testemunhas que estavam passando lá pelo local, afirmaram algumas características da placa. Contudo, não conseguiram pegar essa placa completa. Daí, com isso em mãos, a Polícia Militar registrou o boletim, que, posteriormente, vai ser investigado pela Polícia Civil, sim. Eles vão fazer essa parte investigatória e tentar chegar a esses autores. Aí, treino, obrigado pelas informações. É importante salientar que a Polícia Militar, depois que foi acionada e atendeu a socorrência, orientou a todas as equipes que estavam na rua para que fizessem patrulhamentos, no intuito de localizar os autores, através de suas características. Mas, o mais importante, o caso foi comunicado rapidamente à Polícia Civil, que também estava de plantão. Pelo fato de estarmos em período de eleição, no dia do pleito, no dia da votação e da apuração dos votos, equipes da Polícia Civil também estavam de plantão, receberam essa informação e darão início às investigações, no intuito de localizar, através de imagens de câmeras de monitoramento, instaladas nas imediações dessa pizzaria, detalhes que possam levar à facilitação da localização e da identificação dos autores deste assalto violento, por volta às 11h20 da noite do domingo. As imagens aqui são de Alain Gabriel, sou Alex Miranda. Você está comigo na Rede TV Mais.